Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou trazendo aqui pra vocês Simplesmente Este unboxing aqui Desta Avermedia Live Gamer Portable galera, é isso mesmo Uma placa que não é nova Ela é usada, mas está na caixinha Então resolvi trazer o unboxing pra vocês Eu paguei por ela O preço simbólico, tá? Que eu não vou nem falar valores Eu fiz um mexido aí com o Vitão Foi o Vitor Quarta que me mandou, valeu Vitão E eu tive que abrir ela antes de mostrar o vídeo Porque olha o tanto de papel que esse cara colocou Ele não fez a embalagem, tá ligado? Ele não fez a embalagem Simplesmente Ele colocou aqui Os papéis todos na caixa Ele encheu de durex Eu falei, mano, eu vou matar aquele gordinho Olha o tanto de papel que eu tive que tirar Da caixa e durex Essa placa chegou pra mim faz dois dias Eu fiquei um dia inteiro quase trabalhando Pra poder arrancar os papéis aqui Sem danificar a caixa Eu sou muito chato, muito metódico Porque nessas questões, tá vendo? A caixa ficou em perfeito estado Só que aqui, ó Que deu uma zoadinha Que eu tive que deixar um durexinho aqui E o outro aqui Pra poder simplesmente Não danificar a caixa Tirei no maior trabalho Ainda bem que o material segurou Então vamos lá Sem mais delongas, tá? Lembrando que é um aparelho que já foi usado Mas eu vou trazer aí pra vocês Essa parte Então aqui é a placa, certo? A Vermídia Live Game Portable Aqui ela grava Nesse local aqui Eu vou mostrar pra vocês Tem um cabo de adaptador de super vídeo Aqui nós temos Dois HDMI's Que seria in e out Entrada e saída E aqui também a entrada e a saída Do microfone, certo? Aqui nós temos o plug Pra você colocar ela no PC Ou alimentar ela via micro USB E aqui você pode deixar a chevinha seletora Pra gravar no PC Ou no cartão de memória Provavelmente o Vitão Forcão Já deve ter aberto ela Porque, ó Como ela tá aqui O selo tá comido Ou então ele tava com vontade de paletar o dente Ele arrancou a fita E aqui nada mais, nada menos Que o local do cartão de memória, certo? Então vamos colocar a danadinha aqui De cantinha Aqui nós temos a caixa Do nada Que é só um molde bem feitinho aqui Porque a Vermídia trabalha com as caixas bem bacanas Aqui ele me mandou também De brinde Um cartão Class 10 De 64 GB Que custa o olho da cara isso aqui Certo? Então nós fizemos um mexidão aí Eu não vou falar valores aqui O valor foi bem simbólico Ó, tô com uma Bicheira aqui Tô zoando Dei uma ralada aqui no dedo E aí tá mostrando aí pra vocês Aí vamos aqui tirar Esta caixinha preta daqui, ó Aqui no fundo Da caixa Não tem nada Só vem Dizendo que é pra baixar O driver Do site A Vermídia Gamer Zone Aqui é um papel branco Certo? O fundinho da caixa não tem nada E aqui embaixo Na caixa Tem as instruções dela Falando que ela é super flexível Tá, tá, tá Tem português no Brasil Faço mudança para modo Sem PC Slot para cartão SD integrado Captura em um toque Com pressão de hardware H.264 Captura de gameplay em HD 1080p 60fps Compatível com resolução VESA Transmissão de gameplay ao vivo E adaptador de HD Nossa senhora Deixei tudo longe Estou falando ali De HD integrado Até porque precisava ali Então Este aqui é o fundinho Da nossa caixa E aqui Nós temos O que vem Com ela aqui Certo? São os cabos Tudo bonitinho Então vamos abrir aqui Colocar aqui, ó Qual a solução melhor Para tirar as coisas Aí nós temos Este cabo Como eu falei pra vocês Que ele entra Na adaptação ali, ó E sai O vídeo componente O S-Video Não lembro direito Deixa eu mostrar aqui Pra vocês mais uma vez Aonde é que ele vai Ele vai aqui, ó Lembra que eu havia dito A vocês Ele vai encaixado Vou ver se ao lado Pra mim não estourar É aqui Ele vai encaixado aqui, ó Então Se você tiver um console Mais antigo Um Play 2 Play 3 Né? Se você não tiver Um 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 splitter Pra poder Desbloquear Essa aí Da HDMI Do Play 3 Você também consegue Gravar Play 3 Com ela Tranquilamente Aí aqui nós temos Um cabo HDMI Bem curtinho, ó Vou mostrar pra vocês Que ele é bem curtinho É pra você Usar na placa, certo? A placa console Ou placa PC Então vem com esse cabo HDMI Que tá ali E aqui nós temos Uma bolsinha Pra você poder Transportar A sua Hover Media Game Capture Live Portable É Game Portable Então dá pra você Transportar a mesma Certo? Daqui a pouco eu mostro Como é que fica E aqui Tem um cabo Que eu mesmo Coloquei Como eu havia dito Eu acabei Abrindo antes Esse cabo aqui, ó Seria um micro USB Que ele vem aqui E faz a alimentação Ou A conexão Com o PC Através dessa portinha Aqui Certo? Então Aqui a bolsinha Você Cabe perfeitamente Você vem aqui Encaixa ela aqui dentro Pra você poder carregar Sei lá Se você vai Na casa de algum amigo Que quer gravar Coloca ela dentro da bolsinha É uma bolsinha bem fofinha Então automaticamente As coisas correndo Porque Eu preciso agilizar Os vídeos do final de semana Como vocês sabem Eu trabalho com bar E aí no final de semana Não tenho tempo livre Então Este foi mais um unboxing Aí do canal Certo? Dessa vez Uma placa que vai me dar Mobilidade Que nem quando eu fui Na BGS É Eu pude gravar O Call of Duty Advanced Warfare Por eu estar Participando do campeonato Juntamente com o time Do David Jones Eu, o Cross Ele, o Igor Três caralhos O Patife E Simplesmente Eu peguei a gameplay Do Cross O Cross ainda foi Gente boa pra caramba Na época me cedeu Aí O gameplay Porém O gameplay que eu fiz Bom mesmo Que eu peguei Streak E o caramba Eu acabei não gravando Porque era a vez Do Cross gravar Então não tinha uma placa Não tinha mobilidade nenhuma Quem sabe Esse ano Se eu for participar De alguma coisa Eu consigo aí Ter a minha placa E levar ela Pra BGS Tranquilamente Ou pra qualquer outro evento Que eu possa capturar De lá Então é isso galera Se você gostou Deixa aquele like Favorito Pra ajudar na avaliação E na divulgação Se caso você não é inscrito No canal Gostou do Guilherme Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Nas redes adicionadas Pra que você não possa perder Nem o conteúdo Também As pages De GTA Qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Desde já Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E Fui